Olá, drogada! Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Psicologia Nova. Um excelente site de videoaulas pra você que é psicólogo. E o que a gente vai começar a fazer hoje? Um apanhado geral de língua portuguesa, ou seja, uma ferramenta que vai servir de forma muito objetiva pra você. E antes de mais nada, eu quero só bater um papo como é que funciona todo o processo, galera. Vamos lá, primeira coisa, normalmente quando o cara se prepara pra um curso muito específico, como é na área de Psicologia, ou na área de Enfermagem, ou na área Pedagógica, às vezes ele dá um tiro no pé e se prepara apenas pela matéria específica, lê do engano. Quando você tem a parte específica, você também tem a parte básica. E só passa de fato quem se prepara na parte básica. Para e pensa de forma racional. Será que todo mundo vai ou não vai chegar ali preparado na parte específica? Óbvio que vai! Ou você acha que só você vai estar preparado na parte específica?